Olá amigos da coluna Economia e Negócios, a coluna agora está de volta ao Brasil essa semana, uma semana que eu vim ao Brasil atender alguns clientes, realizar alguns projetos. Estou aqui em Boa Vista, capital do Roraima, no extremo norte do Brasil. Nessa semana ainda vou para o sul, vou dar uma volta em várias localidades do Brasil e não poderia deixar de comentar esse momento que o Brasil está vivendo, um momento que eu acredito, eu tenho sentido, eu tenho pegado vários voos aí no Brasil, voos lotados. Tem tudo, se a gente fizer as coisas corretas, para 2018 ser um ano de recuperação, onde o Brasil volta novamente a decolar economicamente. Por que digo isso? Porque o Brasil tem um mercado interno vigoroso, porque o Brasil tem um povo empreendedor, porque o Brasil tem um povo criativo, com boas ideias, com capacidade de trabalho para poder realizar as coisas. Um dos maiores problemas do Brasil, infelizmente, é a questão política, que vem de anos e mais anos. Então, o que a gente precisa fazer é resolver essa questão política. É preciso que haja mudança, não só de nome, mas de postura, que tenhamos uma classe política mais capacitada, mais organizada e principalmente focada na resolução de problemas e voltada para o bem comum. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna, que será ainda aqui do Brasil. Um forte abraço a todos e, como sempre digo, vamos em frente!